Então vamos no normal, normal pra ver. Normal qual é que é? E aí? Você vai chegar através da velha rua. A velha rua com uma sugestão desculpante, como uma sugestão de serpente, através do território corrupto. Apenas apenas, eu pergunto, a lugares mais tenebres. Tem uma doença nas cobertas antiguas, da velha rua. E no seu caminho deslizante, você vai enfrentar uma desculpação, violência e, talvez, outros, extremamente transcendentos. Então, desculpe-se, e lembre-se que não pode haver desculpação. Sem maldade. A velha rua vai te levar à inferno. Mas, nesse abisso, nós vamos encontrar a nossa redenção. Estrada velha. Com a dirigência destruída ao port... E o port... E o porteiro foi, você terá que fazer a viagem para a Hamlet a pé. Ok? Óbvio, né, velho? ST, RNG, a gente chuta. A regra é clara. Mas então, como eu tava falando, tô pensando se jogar Gears, vai ser o final de semana aí. Tô enrolando muito já, velho. Todo final de semana eu falo, ah, vou jogar Gears. Mas eu não tô jogando. Então eu vou largar um pouquinho o Dota das madrugadas aí. Pra fechar esse jogo logo. Que tá pendente. Eu joguei o 3... Não, o 3 não. Joguei o... O 4, né, joguei o 1. Joguei o... Estou jogando o 5. Então eu não vou parar o 5 na metade. Mesmo porque depois que eu zerar isso aí, o Daevil e o Fuin, provavelmente eu vou cancelar o Game Pass. Que... Não tem muita necessidade de ficar. Daí que parece político. Aí o cara... Fui, deu bacana, velho. Só minha presença de lives aqui já te diz o contrário. Então, o jogo demora pra carregar assim mesmo. Deveria clicar em alguma coisa. Ok. Opa! Encontre o seu caminho até a aldeia. Você está em uma sala no momento. Para avançar, clique em outra sala na exibição do mapa. Você levará até o corredor de ligação. Ok. É... É... Ah, cara. Clica aqui. Brigandos estão correndo essas linhas. Clica para o lado lado. O Hamlet está apenas atrás. Quando estiver em um corredor, aperte D para se mover para frente, A para se mover para trás. Se você prefere o mouse, você pode clicar na frente ou atrás do grupo ou para movê-lo. Opa! Puxa! Encontre esses verminos uma mensagem. O proprietário do direito já voltou e o seu tipo não é mais bem-vindo. Veia aberta. Casa de sangramento. Explosão de metralha. Movimento. Dá uma porra da 1. Você tem que punir. Golpe é tordoador. Golpe é tordoador. É... Vou seguir me ensino a morrer, né? Pelo menos perde um turno. O que não tem um levante. Não é um levar. Cada item pego parece fácil de ser inventário. Passa mal sobre os itens para ver os detalhes que deu sobre eles. Isso funciona de ser inventário também. Tá. Adoro ouro. Objetos interativos. Durante a exploração você encontrará objetos interativos. Clique no aperto tab para investigá-los. Vamos dar uma olhada nessa tenda Onyx Não há muito a ser encontrado em lugares esquecidos Dispatch esse thug em uma forma brutal Que todos podem ouvir de sua vida A distância Acho que falou dano Acho que vou pegar o sangramento mesmo Vou jogar nesse cara Aqui Embaixo do retrato O 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 Caralho, tem que fazer tudo isso aqui pra zerar o jogo? Eu posso escolher algum aqui, né? Sei lá, eu tô confuso Ah, eu cliquei sem querer no livro que o cara falou ali Como é que eu vou pegar uma missão, gente? Falou tudo isso aqui é a missão que eu já tenho Cemitério, Memória do Ancestral, Calça Nômade Recrução aos Heróis Mulheres e homens, soldados e outlaws Filos e corpos Todos vão encontrar seu caminho para nós agora que a rua está clara Hummm... Hummm... Que que eu queria... Tá, tá, tá Tem o Kulai... Novatos Vestal Que porra é um Vestal, velho? Não sei, velho Bom, então é o Dr. Da Peste aqui, velho Que melhor laboratório do que a batalha do sangue do sangue Aumento do número geral disponível para 3 Aumento do tamanho para D aqui para 13 Direito do seu personagem, vamos ver Ah, é que a gente renomeia, hein? Aí, se alguém quiser ser algum dos personagens que a gente já tem aqui, ó Fica a vontade aí, alguém quer ser algum desses aqui? Dá para renomear Hummm... Eu acho que eu vou pegar o de Aumentar os Heróis Disponíveis para ver uma coisa melhor Embarcar não é muito mais que eu posso fazer na cidade agora Chega a hora de embarcar em uma missão Clique no botão de embarcar na parte de baixo da tela Na barra da esquerda você pode ver... Calma, eu estou lendo tudo errado por causa do som Na barra da esquerda ver... Não, você pode, você sai as coisas da cidade é mais fácil Barra da esquerda Não tem barra na esquerda Ah No caso não deixa que ele canesse A maioria vai acabar aqui Comprado pela terra Enquilando o oblívio Trinquedos e carros 集ados em todos os correntes da terra Acho que eu não posso comprar nada para me ajudar Você saberá o extremo trágico dos meus falamentos Por enquanto Por enquanto está tudo bloqueado Aqui ó, complete a minha missão para desbloquear Então, vambora Aqui é onde você seleciona uma missão e forma um grupo de quatro vitórios para embarcar nela Clique nas notificações para ver essas informações detalhadas Asteróis para produzir espaço na parte de baixo da tela para formar seu grupo e ordem padrão Ruínas, Darkest Dungeon Ruínas né Porra é isso aqui Excuse me Porra é isso aqui velho Tem suas habilidades no mundo insano do Pancista Calcaído Tem suas habilidades no mundo insano do Pancista Calcaído Veja como as criaturas dominaram Mas não se aventure longe demais Bom, você pode chegar ai também galera É a quest? Provisão O custo da preparação Mesurado agora em gold Depois Em blood Experimente levar pelo menos oito de comida e quatro tochas Tem umas bandagens também velho Locais adequados para cada um Posição preferida Vou chutar que é essa daqui né Que é que ele tá agora Essa daqui Não fala a posição preferida Pode ser uma do meio aqui Só que essa daqui tem que ficar no meio Tem que ficar na frente Essa posição que ela tá ela não gosta muito não Mas é o que dá para fazer Ah então O jogo falou isso ali Mas não tem onde colocar ela Porque ela gosta de ficar no meio É o que tá falando Mas esse aqui também gosta de ficar aqui no meio E esse aqui também O outro é na frente Então o último slot é o que sobrou para ela É o jeito Ok Ok Vamos ver qual é que é Vamos testar essa informação aí Se vai para vai para Então Estamos testando o jogo pela primeira vez né De qualquer forma A única poção que tinha é aquela ali para ela velho Então se ela não poder usar vai ser uma bosta Mas Vai parte Tocha não queimada Tocha não queimada E põe esses três que aparecem ali velho Esse negócio aqui O que é isso aqui O que é isso aqui Vou abrir O que é isso aqui Continua no slot Destrua eles todos. Deixe-me, fã! Lembre-se de se lembrar que a overconfidence é um ator lentamente e insidioso Mesmo a fria fria parece venta em evitar a passagem É só chutar o Shizubov ali É só um cara prático É nada da praga Só pega em um Calma Tem resistência Aqui a gente manda uma explosão A gente acaba um Aí você Nossa, não tira nada esse negócio É só um a dois mesmo Pum, tira esse grito Aí fodeu Pum, tira muito Pum, tira o Zola A foda é допuscmada O que acontece se o stress chegar em zero? O zero é bom? O bicho me ajuda tirando o meu stress? Sua formação está rompida. Mantenha a ofensiva Como a vitória se monta, também vai ter resistência Batalha de sala do tesouro, batalha de sala com objeto Acho que vou para cima 2% de emojis está cardíaco Ah, tem que usar a tocha, tem que usar a tocha Esquecido da tocha, desculpa estou com sono Bom, jogando esse da Da para jogar atrás lá? Então vai lá Ah, pegou o PESH, o PESH faz 4 de dano por rodada, ah beleza, fui jogado para frente aqui, compreensível tem um bom dia, cara é bom desviar em, cê é louco Acredita com essa vantagem, dê-los não um quarto Acredita com essa vantagem quando o inimigo se torna Muito bom, troca esse aqui que é o que você estava né E vamos usar a tocha da massa aí, segundo recomendações Ah, acho que seria bom usar uma vantagem não? Após a vantagem, combate Desarmar na armadilha, as armadilhas reconhecidas estarão visíveis no chão conforme você se aproximar delas, escolha um herói e em seguida clique na armadilha para desarmá-la, alguns heróis são melhores do que outros para desarmar Ok, não espero que a cruzada fosse desarmá-la Ah, só tinha o sacramento Compreensível As exigentes da aventura produziram uma fome crescente no grupo Com uma comida Com uma comida Deixei o bolo para trás? Eu realmente nem vi Agora eu usarei a pá Conforme é sugerido Vou utilizar a tocha urgentemente Poxa, esse cara tocou de pulsão sozinho Wipe Nossa, são todos mortos, não vai adiantar nadizar isso aqui Mais bônus de dano Dá pra esse cara aqui Você troca com esse Tem que trocar com esse Tem que trocar com esse Nossa, iluminação Pega todo mundo Ou não O senhor é morto vivo? O que? Agora você vem pra cá Perco meu turno fazendo isso Perco Apenas que você possa desistir Desistir a zero Durante a missão Hum 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 É É É Compreensível Tá Tira ambas Foda-se Aqui A gente vai tirando vida de vários Dois Tira ambas Tira ambas Nesse Tira a missão Aus Dois Querida Por toda Dois Quantas Desistir A Lenta Copa de Maza é 2x4 de dano Vamos dar a luz A segunda delenharia Interessante De novo esse aqui Tirando todo mundo Alguém os treinou, fomos enganados Acusação zelosa Beleza O cara tem uma foca em Great Sword É isso que o delenharia é montar um papel Impressivo Acusação é tão claramente imbunada Ou é que é apenas um trecho da luz? Não apareceu a opção de zappar no baú ali Não apareceu a opção de zappar no baú ali Vem uma conquista aqui, a primeira de muitas vitórias Respeita Um monte de emblema foda-se Ok Ah É divertido Assim Espera aí O tempo com as peculiaridades negativas serão fixadas no lugar e se tornaram severas As peculiaridades negativas severas Custam muito mais para serem removidas no sanatório O servo itinerante chegou aos arredores da cidade Tareia todo tipo de esporte violento Lute na arena esta semana para aliviar 10 de estresse De todos os heróis Ok A abadia é livre de estresse 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 Morte, glória, dor e prazer Somos todos um É, virou uma Sra. Zlanesh essa flor. Jogou muito macaro, bizarro? Jura? O que te indica isso? Essa arte bizarra? Cegos frescos, cartas e ruas curtas, promissaram solitude ao desesperado e morto. Mestre dos Cães? O mestre dos cães? O mestre dos cães? Um bonde, criado por batalha e sangue. A posição que os dois ocupam é a mesma. Ela procura onde outros não irão. E vê o que outros não vão ver. A posição de velocidade. Até como é que eu equipo isso aqui nos meus carinhas? Ah, tá. Eu estou jogando Darkest Dungeon ainda. O cara dos cachorros. Aumentar sua vida aqui. Perder esquiva. Esse aqui eu sou G0, né? Sua resistência penalidade é quanta? Ahn... Ah, então. Eu vou mandar o cara dos cachorros, o cara da peste. Talvez esse aqui não vá, já que esse aqui aparentemente serve de melee também. Pra ver, máximo 24, 37. É, se bem que ele é o que tem mais vida. Esse cara aqui é muito bom que ele vá. Esse aqui é bom que ele dá dano em área, gostei dele por causa disso. Ahn... Deixa eu ver se esse aqui é o melhor que eu nem li direito. Tá investida. Perturbação do cão, que tá bloqueado. Não sei porquê, mas enfim. Rosnado, tira menos dois de estresse. Cão de guarda, protege aliado, pra dar mais esquiva. Lamber ferida, segura. Não sei porquê. E essa arena aqui, qual é que é, velho? Ih, caralho, porque ele já foi. Parcípio dos combatentes no modo multijogador que o circo oferece. Fudeu. Totalmente independente da propriedade. Se os heróis e especialidades no circo não influenciam, seu progresso na campanha solo. Seu progresso no circo incluindo o ranking, a criação de estandardes e a recompensas desbloqueadas serão mantidas nas demais campanhas. Se você tiver conectado à mesma conta do Steam. Ok. Escolha dos combatentes. Os heróis no circo são diferentes dos heróis da campanha solo. Eles possuem outras habilidades e efeitos. Adequados às regras exclusivas da arena. Além disso, eles desaparecem da equipe, caso morram. Nenhum herói para ter rápido acesso... Tá... Arraste os heróis até os seus passos na parte inferior da tela. Para formar sua equipe. Gostei dessa aqui. Nem preciso ver o que ela faz. Já gostei dela. Ladra de cova. É, só para... Não, 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 não. Vamos sair daqui. O saio. Bom, essa aqui estão bloqueada aí, então vambora, velho. Resum Uma estrela e brilho na fazenda O impacto do cometa foi existido aqui na aldeia O grande impacto derrubou o lápis e fez erguer uma nuvem de poeira E cobriu toda a região Quando a nuvem finalmente abaixou, um sombrio miasma Foi visto ser propaganda do moinho Ele distorceu as regras do tempo e espaço muito além do que se pode imaginar Aventures pela fazenda do moleiro Para descobrir o que houve Ué, agora tem quatro símbolos aqui Ah, tá, eu posso escolher um desses quatro que eu tenho que fazer Compreensível Só para relembrar um negócio aqui da posição Então você pode ficar nessa Aí os cachorros, você pode ficar na última, né Então fica na última Faz tempinho que eu estou jogando, só fiz duas missões Vai com calma, tem que ter paciência no jogo Oxe, mas calma que eu estou Bom, todas são aprendizes Só que essas duas aqui são médias O que é isso aqui? Quatro de pré e esquiva Deve ser um negócio para detecção esse pré, né Mais cinco de proteção, menos seis de crítico Sim, eu vou pegar as curtas, só comparando aqui Prêmio de ouro é mesmo, né, três mil Bom, se fosse para escolher eu pegaria esse daqui Por causa do que o resultado é melhor Apenas bufão, é, então não Apenas cruzado Eu tenho cruzado, de fato Bufão eu não tenho É de precisão? Ok, eu acho que ele era tipo de, sei lá Teria munição para achar os caras, não sei Ah, provisão Tochas Erbas medicinais Lauda no, acalmamente frente aos terrores da escuridão Tá, eu vou levar os dois desses Estou aqui com 17 comidas, velho Pegar um antiverna também, né, mais um Tá lá, comprei quase tudo Pelo menos esse fragmento em pó que não tenha essa moeda muito louca Painel do herói, clica o botão direito da imagem e reticata-se no herói em qualquer momento para mostrar um painel detalhado Com todas as peculiaridades, habilidades e resistência do herói Ok Ah, o doguinho aqui, show Caraca, dois tesouros Cheio de livros velhos Beleza Seja lá o que eu li, eu não gostei muito Hummm Boa Ah, esse daqui Vou te esquivar, mas tá bom É você agora, amigão Acertar qualquer um, então vai nesse aqui que tá quase morrendo Acerteza essa vantagem Boa Dê-lhes um quarto Aí agora esse daqui Só dá pra usar nos dois primeiros, né Volta ao piso O cara taca água na minha cara e eu fico estressado por isso Vai lá Taca a vinha na minha cara, tô puto Confidência surge quando o inimigo se acertou Ah, só o sanguinho velho Não dá nada Então, né E aí, eu uso a pá no baú? Tinha falado pra usar no outro lá, né Daqui a pouco você vai ficar pistola porque os primeiros ficaram doidos Rapaz, é meio difícil Chave O primeiro que pra ficar puto tem que tá... Ih cara, o que é isso aqui? Desarme a 60% Ai caralho velho, é foda quando o cara tá dormindo Quando o cara tá dormindo é outro gameplay, né Ai 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 Tô 20% de resistência só, por 20% de resistência só, por Caralho 10 Caralho 10 Bruno da peste, seu herói está infectado com a peste Se quiser pode usar o antiveneno no inventário Para não atualiza-lo Fica o botão direito no anti-veneno enquanto for a vez do herói ferido Tá Vamos estar com o Pest Esse é meu pau de fogo Pra estresse Quem tá mais estressado aqui? Ah pega geral? E mensagem Ae, mais um tirambaço agora Ae, mais um tirambaço agora Ae, mais um tirambaço agora Agora o preto é master Caralho velho, a aranha é sinistra! Uma morte que eu indico. Nossa tem muita sala ainda velho, meu deus! Eu morri já! Pode declarar meu óbito! Como você já foi saqueado? Quem passou aqui antes de mim? Wipe! Espero que eles estejam escutados! Não estou surpreso, não eu! Tinha uma tocha para trás? Vixe! Nossa cara é muito bom antes aqui velho! O cara é para ter morrido todos nesse turno. Continua a espalda! É uma pena que eles não atinham toda a posição, mas... Quatro caras desse aqui dando dano em área é a melhor coisa. Ele não possui espaço inventário suficiente para pegar tudo. Libera espaço se você for que deixe de carregar. Mas é dinheiro só velho? Como tem espaço para pegar dinheiro? Agora nem sei o que tirar. O que que eu tiro para pegar dinheiro velho? O que que eu tiro para pegar dinheiro velho? Você retrasar para alguma coisa? Serve? E esse boost? Bootcaps Bracash Beleza! Cliquei com o direito para ver se dá para... ...endar de like 뭘 aqui! F*****, já foi! Estou aqui para cometer erros. Eu acho que vai wipar agora Próxima sala wipar É toche Você está devorando minha carne Ih rapaz, o cara está zoado aqui Mano, esse jogo precisa de atenção, eu não estou com atenção 100% aqui Nossa, acho que eu vou ir dormir, mas na moral Socorro Não está dando certo Atenção para não pisar armadilhas Vamos aí Ok Ok Entendi nada O cara pegou o loot só para ele e não ganhou nada, é isso? Compreensível O cara que está maníaco Aí só desaparece o item Agora o item só vai desaparecer Nossa, o cara acerta os 4 Caralho Curar, dá para curar alguém? Não, só dá para se curar Tenta proteger esse cara aqui então Tenta proteger esse cara aqui então Se você pegar um, então é melhor a gente dar sangramento Se você pegar um, então é melhor a gente dar sangramento Boa 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 Então, se você tiver um, então pode manter a defesa Um Boa 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 Ainda não. Estou se preocupando. A alegria triumfante precipitou um descanso. O Cleptomaníaco não se importou muito com a armadilha. A bandagem serve para esse caso né. Eu não tenho essa bandagem mesmo. Hora pura. A bandagem que eu tiro outra vez desapareceu? Ok. Eu acho que a gente já tinha matado tudo. Oh meu Deus! Impressivo! Vou botar as estrelas de uma galera aí. A bandagem que a resistência dela é menor. Boa. Aí a gente usa esse daqui. Esses dois da frente. Teria matado o outro mas tá bom. Morreu. 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 Mas passa bem. Quando o herói chega a zero de PV eles ficam na porta da morte. Quando estiverem nesse estado eles vão sofrer penalidades e atributos. Além disso, qualquer dano adicional tem mais chance de matá-los. Curios para estiverem no estado da porta da morte. A sobrevivência é uma proposta tremenda. O cara mais forte da P.T. esse foi velho. Primeiro de muitos heróis que deram tudo de si ao seu serviço. Você tem a opção de recuar no combate para planar essa missão para salvar os outros ou avançar. A escolha é sua. Se esse for tutorial a opção de recuar estaria disponível. É um tutorial ou não sei. É onde eu sei não. Boa, boa. Beleza. Agora. Vou botar só esse cidadão aqui. Eu acho que ele é o mais forte. O jogo tem que eliminar ele rápido senão ele fica forte. O daninhário dele é muito bom. Jardim. Jardim. Abraão e derrubando no fogo. O daninhário dele é muito forte para mim. Mais moradores voltaram para a resta. Os divinos voltaram para o abisso. Os divinos voltaram para o abisso. Perdi o canê da pistola e da faca. O do daninhário dele é o arroz. E se você não estáetto, eu vou pedir para o abandone. Como você não está buscando os separamentos. Ação. E consequências, infelizmente, terão sua reunião desesperada. Humm... 96 stress, 42... Esse aqui tá precisando tirar o stress, velho. Isso aqui não falou agora o que eu ganho com o... Colocando aqui. Todas as maneiras de diversão e daliência esperam aqueles que atravessam o caminho com a coelha em mão. Não tenha erro. Nós vamos enfrentar maiores ferramentas. Os nossos soldados devem estar prontos. Lança a grada. Grito inspirador, tira o estresse, aumenta a toa. Caralho, isso aqui é muito bom, velho. Os heróis só podem ter 4 habilidades de combate ativas de cada vez. Ative e desative habilidades para mudar sua carga e veja mudança na força posicional do herói na variação acima. Tá, certo. Cadê que eu comprei agora para antecocar? Ali no canto? O canto de cima, estou em cima. Onde está as skills? Está aqui. Mas o que eu comprei não está aqui. O canto de cima não tem nada. Aqui, mas eu comprei. Ah, tá. Tem que ir. Ah, entendi, entendi. Entendi, 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 entendi. Então... Então... Parece que a gente tirasse daqui, velho, para pegar o primeiro ali. O canto de cima não tem nada. O canto de cima não tem nada. O canto de cima não tem nada. tem nada o canto de cima não tem nada... o canto de cima não tem nada. O canto de cima não tem nada. Comname por qualquerяжidade de Cara, assim, vou falar aqui, eu achei o jogo legal, tá? Eu achei o jogo legal